O ambiente para o ensino e o consequente aprendizado não tem sentido sem a presença do mestre. É aqui onde o professor passa o maior tempo de sua vida. Ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar possibilidades para sua produção ou sua construção. Isso é o que dizia o educador Paulo Freire. Afinal, o ato de lecionar carrega em si a importância de impactar positivamente na vida das pessoas e em diferentes gerações. A educação tem o poder de transformar e o professor é fundamental nesse processo. Oswaldo Vicenzi é professor aposentado. Iniciou sua jornada em sala de aula no ano de 1980. São 40 anos de história dentro da profissão. Formou-se no Rio Grande do Sul com formação em filosofia. Já a professora Letícia Marcante é formada em pedagogia. Começou a dar aula no ano de 2015 e atualmente também é acadêmica de letras. Dois gerações completamente diferentes, mas em comum o amor pelo mesmo ofício. O de ensinar. O contato com as pessoas, de maneira especial com os alunos, que são o motivo do nosso trabalho, que foram o motivo do meu trabalho durante todos esses 40 anos. E isso que gratifica quando a gente pode contribuir não apenas com o conhecimento, mas com o exemplo de vida, com atividade, com o encontro, com o bem-estar junto a eles, fazendo com que eles também percebam que eles têm um processo de maturação também. E que esse processo de maturação, ele depende de tempo. E o tempo faz com que eles sejam homens e mulheres com a qualidade que nós como sociedade exigimos. E gostaríamos que todos passassem por ele. O que eu mais gosto, assim, é pensar a evolução deles, né? No aprendizado que eles estão tendo. Eu acho que isso é o mais gratificante, né? Uma sementinha para o futuro. Cada um com suas histórias e com o poder de impactar nas decisões de seus alunos, através de uma palavra, um gesto e atitudes carregadas de empatia. O ano passado, uma senhora que é aposentada de uma estrutura pública, ela disse que foi graças à intervenção nossa na escola que ela conseguiu passar num concurso público e se aposentou nessa atividade profissional. Eu acho que a questão deles chegarem todo dia, né? Com um recadinho, com uma cartinha, eu acho que isso é o mais gratificante, né? Eles vêm lá com a cartinha, eu te amo, eu gosto de você, né? Eu acho que isso é o mais gratificante. E flor também, né? A gente ganha várias coisas nesse sentido. Felicidade, segundo o dicionário, é a qualidade ou estado de feliz. É o estado de uma consciência plenamente satisfeita. E é o que deseja o professor Osvaldo a todos os profissionais da educação. Nós temos uma função na vida e que nós temos um tempo para exercer isso e que esse tempo, ele depende do nosso interesse, da nossa vontade, do bem fazer. Façam bem, sintam-se bem e se sintam realizados, mesmo quando outros não os valorizam tanto. Porque a nossa valorização, ela depende muito do empenho que a gente faz de cada um, das suas atividades, do seu esforço e daquilo que a gente se propõe a fazer. O desejo aos professores é que eles sejam muito felizes.